Música Salve, salve galera, só de boa, não faz tranquilidade, se liga só galera Tamo aqui na loja, vamos treinar Gil Olha só, me acordou Pra treinar Gil Gil é isso né, disciplina né Treinar Gil aí é ele Acordei, arrastei, tirei da cama assim e joguei É isso, tamo aí né Vamos mostrar um pouquinho Um pouco pra vocês do conteúdo de Jiu Jitsu De defesa pessoal A gente mostrou um pouquinho no outro vídeo Mas agora vai estar o Lucas aqui Que também é da mídia do Gil Pra estar também passando um pouco pra gente E é isso, vamos acompanhar aí galera Se apresenta aí pra galera aí Fala galera, meu nome é Lucas Eu sou criador da página Jiu Jitsu Lifestyle Acho que o pessoal do Jiu Jitsu talvez deve conhecer Aí eu vi que a Minha meme apareceu no canal lá E vi que ela perguntou A galera do Jiu Jitsu que quiser conhecer a Mansão Maromba E eu como assisto muito eu falei Ah, vou mandar mensagem né Aí hoje eu tô aqui Vou mostrar um pouco do nosso esporte aí O Jiu Jitsu Mostrar que tem muita ligação A musculação com o Jiu Jitsu Mostrar que é um esporte que assim Que muita gente deve praticar Principalmente as mulheres né Porque hoje em dia a gente vê muito assédio A mulher sendo abusada Então é uma ferramenta essencial Pra aprender a se defender Entendeu? Então é isso aí Pretendo poder passar um pouco aí Do que eu sei E vamos embora Que time não? Vamos começar E aí Crazy, por que você não vai lutar? Será que a gente começa a lutar? Se eu cair no chão eu não levanto mais Então é isso Na verdade Ele vai estar passando Uma de defesa pessoal bem legal Para as mulheres aí Alguma situação Surpresa Pega de surpresa Que eu achei bem legal Então vamos lá Vamos lá Ó uma coisa que é muito comum Acontecer Com as mulheres É o cara vir Queria assediar por trás Dar aquele abração Encoxar Então aqui eu vou ensinar Uma situação Pra você sair dessa posição Então o cara veio abraçar aqui Primeira coisa que eu devo fazer Eu vou ver qual a mão Que tá por cima No caso a mão dela é esquerda Então eu vou vir agarrar Com as duas mãos E vou fazer Esticar meus braços pra baixo Junto Quando estiver esticando os braços Eu vou jogando meu quadril Lá pra frente Ó Aí estourou a pegada Aí aqui eu tenho duas opções Ou voltar de frente Falar meu Sai fora Não quero mais nada Ou uma opção Aqui mais agressiva Que ela veio fazer Escolhi a mão de cima Mesma coisa Estiquei Agora eu vou laçar O braço dela E segurar meu próprio punho Aqui ó Agora eu vou fazer o que Andar pra cá Dando uma chave de ombro Aqui é muito comum Ela querer acompanhar o giro Ficar andando Pra não acontecer isso O que que eu vou fazer Eu vou vir com esse cotovelo E pesar aqui ó Fazendo ela ficar de joelho Aí aqui você mobiliza a pessoa Fala ó Sai fora Não quero assédio É isso Isso aí é uma chave de ombro Que se a pessoa Fica resistindo ali Quebra Quebra o ombro Vamos fazer agora mais rápido Vamos Então a pessoa veio pegar Estourei a pegada Ai meu Deus Aí você vai O que que eu vou fazer Você vai olhar qual o braço Que tá por cima No caso a direita Aí você vai vir com as suas duas mãos E abraçar isso ó Não mas segurar assim ó Isso Não assim ó Isso Agora você vai fazer o que Vai esticar assim ó Fazer uma alavanca Quando o seu braço tá esticado Você tem alavanca Agora você vai jogar o seu quadril pra frente Como se fosse aquela brincadeira De passar sabe Quando você passa Vai jogando o seu quadril pra frente Isso Isso aí estourou Agora você tem a opção Ou de virar de frente pra ela Isso Mas pode continuar Segura no braço Segura no braço Volta Continua essa mão Segura Isso aí volta de frente É não Aí essa é uma opção Agora se você Já tá indo na difícil né Então aí se você quiser fazer a chave Volta lá Agora a gente vai fazer a chave Você vai fazer a mesma coisa Segurar Isso aí vai estourar a pegada lá Joga o quadril Volta Segura e segura Ah junto né Isso Agora calma Mantenha essa mão Agora essa mão vai passar por baixo E segurar o seu próprio punho Isso Agora você vai rodando pra lá Isso Vai levando Vai levando o braço Faz o punho Como se você tivesse o punho dela Chegar na cabeça dela Isso Aí agora ó Pra ela não rodar Você vai usar o seu cotovelo aqui pra baixo Pra forçar ela pra baixo Isso ó Isso aí você vai forçando Joga mais o cotovelo Aí ó Aí agora você vai jogando o punho dela pra cá Pra você finalizar ela Aí ó Cuidado pra não machucar de olhares Não machucar de olhares Que da hora Legal Te machiquei Tchau Imagina Que medo Vai Gabi Vai Gabi E agora ó Faz do pintor Pintor que vai pra trás Ele não quero machucar Que bonitinho E agora o que eu faço? Agora você vai escolher um No caso aqui ele fez a pegada assim É ele fez assim Aí você pode escolher O braço Seria melhor no braço de cima Aqui ó Isso É manter a pegada daquele jeito Do outro Segurando assim Isso Isso E agora? Agora você vai escolher qual braço tá por cima Esse aqui certo? Aí você vai segurar assim ó Os dois Com as suas duas mãos no punho dele Isso Isso tá certo Agora vai esticando pra baixo ó Isso Joga seu quadril lá pra frente Aí ó Aí agora você tem a opção de virar de frente Pra ele ó Assim Isso Só virar de frente Falar Não sai fora Não quero Não quero montar Uma opção mais agressiva Volta lá Mesma coisa Esticou pra baixo Jogou o quadril Mantenha agora segurando esse braço Mantenha segurando Aqui Esse braço aqui Não não Mas não não Calma 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 Devagar ó Estourou a pegada Mantenha agora Mas segura mesmo ó Segura no pulso Isso Agora mantenha essa pegada aqui E essa sua mão aqui Agora vai enrolar e segurar seu próprio punho aqui ó Pode ser mais curto aqui ó Pode vir aqui ó Aí Isso Segura seu Mas ó Segura Tenta segurar o seu próprio punho Aí E agora? Agora você vai vindo pra cá E puxando o braço dele pra cabeça dele Assim? Isso Isso Aí aqui ó No caso é que você soltou a pegada Por quê? Aqui você deveria estar aqui ó Laçou Segura o seu próprio punho E essa mão vai levando aqui ó Certo Tá bem? Então tenta fazer aqui ó Ah é complicadinho isso aí Mas é que vai pegando aos poucos Faz de conta que ele tá sem manga Abaixou Aí estipou o quadril Isso Agora mantenha essa pegada Não não Calma Devagar ó Agora essa aqui vai enrolar Agora essa aqui vai enrolar Ah desculpa desculpa Vai segurar o seu próprio punho Você consegue? Isso 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 Vai Vai levando Aê E agora? Agora você vai só forçando a mão dele pra cabeça dele É que eu acho que ele vai... né? Vai quebrar o braço Aí tem que ir E aí? Aí daqui você já tá mobilizando ele Mas como eu não quero machucar meu amigo Eu não vou fazer isso com ele E se fosse uma pessoa ruim Já era Já era Então Panda quer tentar? Quer tentar? Tenta numa... Quer tentar em mim? Vai Ah mas aí eu que vou fazer né? Você que tem que fazer Vai Deixa eu ver seu... Então vai da mão de cima Isso Jogou o quadril pra ser... Isso Aí mantenha essa pegada aqui Agora essa sua mão aqui Vai soltar Vai segurar o seu próprio punho Isso Agora você vai... Isso Vai dando... Isso Aí aqui no caso pra não ficar girando Você vai com o seu cotovelo aqui nas costas dela E afunda Pra baixo Fazer ela... Isso Fazer ela... Isso Aí aqui pra imobilizar é só você jogar o... A mão dela pra nuca Aí ó Boa 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 Agora vai jogando o seu quadrilhola pra frente Ae Agora você manter... Isso Isso Boa Boa Agora sai girando e girando Aí pra ele não girar afunda seu cotovelo nas costas dele aqui ó Fazendo isso ae Pega rapidinho Pegou rapidinho Pega rapidinho Leva disso Depois do V pintou atrás Não 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 Vai Gerson Vai Quero ver fazer Ele falou que sabe tudo né Mas é um pouquinho né Tenho que tomar iogurte agora Tô tomando fermento. Eu vejo que policial faz, né? Tem muita defesa. Essa chave aqui os policiais utilizam muito pra imobilizar. Utilizam pra imobilizar, né? Tipo uma pegada aqui, ó. Isso, isso, isso. Aí no caso, se a pessoa tentar... Viu, ele acabou de fazer o que ele fez. E aqui é interessante... Levar o pulso lá pra cima, pra cabeça, né? Isso. Isso aqui eu pedi não partemos. Não, o que é interessante é que quando você faz essa pegada que ele tava fazendo agora, É, você travar a pessoa. Porque se você ficar aqui, ó, aí a pessoa pode rodar, né? Então, o que é interessante que os policiais fazem, normalmente? Eles travam aqui, ou eles seguram aqui, ou seguram aqui no pescoço. Aí aqui a pessoa tá imobilizada. Não vai pra cima. Aqui não consegue girar. Professor aqui, professor. Eu vou pegar aqui. Vai, segurou. Aí aqui no caso, ó. Você vai escolher a mão. Você não, você é o que tá sendo agredido. Você é a pessoa do bem, que vai usar o jiu-jitsu para o bem. Entendeu? Você vai tirar o marginal do mundo lá. Não, eu queria perguntar. Então vai lá, ó. Depois a gente pode trocar os papéis, né? Beleza, beleza, gostei. Segurou. Aí aqui você vai escolher a mão que tá por cima. No caso, é a direita dela. Sim. Você vai segurar assim, ó. Segurar aqui e aqui, isso. Agora você vai fazer o que? Você vai esticar pra baixo. Certo. E vai jogar o seu quadril lá pra frente. Aí, aí, aí. Já soltou. Agora você segura o punho dela. Mantenha aqui a pegada. Sim. Pode soltar isso aqui. Certo. Agora laça por dentro aqui, ó. O braço ali por dentro. E segurar o seu próprio punho. Seu próprio punho aqui, ó. Segurou. Agora você vai vir torcendo o braço dela pra lá. Aí. Já afundo. Já afundo. Já afundou, ó. Isso mesmo? Vai, pô. Mantenha a pegada lá aqui, ó. Mantenha a pegada. Aí, agora só jogar. Tá do mal, pô. Eu tenho que insultar mesmo, vai. Vai, vai. Bora, bora, bora. Agora só, ó. Tá falando que não tá pegando, ó. Agora tem que jogar o braço dela lá pra nuca. Aí, ó. Afunda mais. Afunda mais. Aê. Desculpa, tá, professor? Tipo assim. Grava aqui rapidão, Sofia. Rapidão. Porque, tipo, ele tava aqui. Pega aí. Vai de novo. Não, é. Vem pintor. Vem pintor. Eita, mãe. Tu viu? Tipo, eu tirei aqui. 20. Ó. Meu Deus. O que você tá querendo fazer muita força? Tenta usar mais alavanca. Quer o que? Você esticar aqui o seu cotovelo? Isso. Agora vai jogando no seu quadril. Aí, ó. Aqui, você é o quadril. O pintor é forte. Você consegue fazer nele, entendeu? Esse carro da pessoa me dá arrastar aqui pra baixo. Não dá, cara. Tá torcendo, ó. Por isso que a pressão aqui... Ah, por isso que tem. O cotovelo, pra você fazer ele agachar, ó. Tem que fazer ele cair de cara no chão. Ah, entendi. Chega aí, meu. Faz aqui, minha rapidão. Vem pintor. Vem pintor. Vem pintor. Vem pintor, tô na frente. Não, no caso é ele mesmo. Se liga. Ah, não. Pera aí. Então vai pintor. Vem pintor. Vai pintor. É sério. Se liga. Vai tentar sair. Tem esse esquema aqui, né? E você tenta derrubar ele? É, porque aqui no caso é um agressor. É um homem, né? O cara tá chegando pra... Abusar da menina, né? Tá querendo encochar. Então... A pessoa não espera de uma menina reagir. Entendeu? Então, e aqui você falou que ele pode passar a perna. Aqui é interessante que você tá sempre em base. Quando você tá em base, você tá equilibrado. Entendeu? Aí é difícil você cair. Quando você tá aqui em base. Foi ao contrário. O que? É que eu pensei a atenção. Acho que foi da frente que consegui derrubar o de trás, sei lá. A pessoa que tá sendo abraçada, abraçada. Tipo com a perna também. É, dá pra passar uma rasteira. É. É que eu tava vendo os pés dele, sei lá. Da hora. Bom, eu vou passar uma de jiu-jitsu, na verdade. Que é uma do meu jogo, né? Que eu gosto de tá fazendo muito. Acho que eu vou mostrar. Não sei se eu mostro pro pintor. Vem, Lucas. É... É... Da guarda. É da guarda. Pode ficar de pé. Nossa, guarda. Vou mostrar aqui da guarda. Aqui da Della Riva. Não adorou nada. Ó. Aqui eu afundei a Della Riva. Ele vai desequilibrar um pouco. Vou passar aqui pro outro pé. E vou passar a mão direita aqui no quadril. Essa é a minha técnica. Que isso? Eu quero fazer essa daí com o pintor. Aí já pega as costas. Essa aqui é a parte da Della Riva. Bom, é uma técnica mais avançada, gente. A galera que não tem noção. Mas é... É uma... Do que eu gosto de fazer aqui do meu jogo. Da Della Riva. É... O Lucas já sabe mais ou menos, né? Sim, sim, sim. É uma técnica muito boa. É... É... Um Della Riva pras costas ali. É muito eficiente. Tem muito atleta que utiliza. Essa técnica, né? Também com berimbolo. É muito boa essa técnica. Vamos fazer mais uma vez? Rapidinho. Vamos fazer aqui passar. Ó, esse aqui é Della Riva. Coloca o pé aqui, ó, gente. Você prende aqui. Não. Aqui é pra desequilibrar o cara, né? Aí, pra você... Aqui, você usa o celular. Não sei se a gente quer usar o fio de mão, ó. Você pode aprofundar aqui. Se quiser, pra desequilibrar mais ele, ó. É aqui eu tô desequilibrando. Ó. É, o pé dele ali. Eu vou pegar aqui e passar pra outra perna. Essa aqui pro quadril. Ixi! Empurra. Senão pode dar uma coisa aí. E se ele tiver de shorts? Foi? É, que ele tá puxando aí. O shorts? O shorts não. É, pega o shorts. Pega onde puder. Pegar, pega. Na situação de uma competição sem kimono, não é válido fazer pegada em shorts, em nada. Mas... Mas dá pra fazer também sem pegada. É. Se usar pegada na mão. É uma simulação, Ed. Oi, ó. Tem uma... Que eu tinha falado, lembra? Que eu tinha falado lá? Ok. Vou tentar com ele aqui, só pra você me corrigir. Sim, vai. Faz aí. Eu treinei. Chega aí, Pitor. Tem uma que era bem assim, ó. Eu fico no limbo a carro. É, assim. O kimono pode estar fazendo com essa. É. Porra. Eita, porra. Caiu pra comer. Eita. Aí sim, ó. Boa. Pintor, você lembra de alguma que você gosta de fazer? Uma coisa da hora de... Eu lembro. Tem um... Na guarda, de pé. Se queira tá mostrando. Deixa eu ver aqui. Fechou a guarda. Isso aqui na guarda. Tem. É, tem uma coisa que bela me ensina não. Ela é. É, é. Vai, é. Não é. É, é, não é. Tô magrinho, você gosta. É, não é, cara. Opa. Isso aí pra quebrar o braço é doido que tem, hein? Também quero fazer. Quer fazer? Contigo. Qual que você quer fazer? Alguma coisa do meu tamanho. Do meu tamanho é ótimo, alguma coisa do meu tamanho. Deixa eu ver o que quer. A Gabi dá pra fazer. Sim. O que você quer fazer? Só me avisa. Não, ó, você vai... Fica aí deitado. Fica aí deitado. Fica aí deitado. O... O anelote. O que é isso? Assim? Vê se você consegue fechar. Eu acho que a Gabi consegue. Consegue. O que eu faço? Tem que pegar o braço aqui. Assim? Isso. Ó, ela já pegou. Aqui no outro lado do ombro. Coloca o pezinho no quadril aqui. Esse aqui. Esse pé no quadril. Esse pé. Aqui? Isso. Aí, ó, você vai fazer o quê? O Lucas vai guiar, tá? Ó, vamos fazer no começo aqui, ó. Você fez certinho. Você vai vir com essa mão aqui, ó. Você pode travar o punho. Isso. Aqui o punho. Isso. Aí você percebeu que você cruzou o braço dela, né? Você cruzou. Agora você vai fazer o seu tronco ficar paralelo com o braço dela. Como é que você vai fazer isso? Você vai sair o seu quadril. Você vai fazer isso aqui, ó. Só que você pode usar até o pé aqui no quadril, ó. Agora vem com o seu tronco pra cá. Passa. 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 Isso. Isso. Ó, aqui. Pega com as duas mãos aqui no pulso. Não, não tá. Segura. Mantenha aqui a pegada. Agora você vai levantar o seu quadril. Você vai, tipo, levanta o seu quadril meio que pegando o meu braço, é. Isso. Pra cá, ó. Pra outro lado, pra outro lado. Agora você puxa, tipo, ele sobe o seu quadril. Pode ficar reta, ó. Com as costas no chão. Pode vir com as costas no chão. Aê, ó. Isso. Sobe o quadril. Isso. Pode puxar. Pode puxar. Vou fazer uma... Ah, isso. Ai, que legal. Dói mesmo? Dói. Isso aí quebra o braço. É, você pode quebrar. Dói mesmo. Aqui, ó. Dói mesmo? Funciona. É muito louco que a gente fez, ó. Como é que faz? É assim depois? É assim que acaba? Quando a gente... Assim? Ah, agradece. Agradece. É assim, você? Ó, é assim? Isso. Ah, quero fazer esse. Quer dizer, algum no chão. Vai, sobe. Esse do armlock, tenta também. Agora puxar. Aqui. Aí aqui. Ah, então uma apresentação. Esse movimento da perna, ó como traz, ó. Isso. Essa quebra de postura é bem interessante. Isso. E agora é pertinho. Agora você vai colocar o pé no quadril aqui. Seu pé esquerdo no quadril dela. Isso. Agora essa perna sua aqui, ó. Vai subir aqui na axila dela, ó. E junto você vai sair do seu quadril pra cá, ó. Pra cá. Você vai fazer... Isso, isso. Vai ficar, ó. Tá vendo que o braço dela tá cruzado? E esse meu braço? Pode colocar aqui, ó. Se quiser. Você pode apoiar no chão ou pode segurar o punho dela. Pra abaixar meu tronco. Isso. Aí agora pisa no quadril. Essa perna sobe. Isso. E agora vem com o seu quadril pra cá, ó. Isso. Joga a bunda. Não, mas pra cá. Pula pra lá. Pra cá. Pula pra lá. Pula pro meu lado. Aí, ó. Não, não. Você joga o seu quadril pra lá. Isso. Joga o seu quadril pra lá. Essa perna sobe pra que ele joga ela pra lá. Isso. E agora passa essa perna na frente do rosto dela. Isso. Aí, ó. Agora joga ela pra lá. Isso. Aí puxa. Aí. Aí você puxa pra baixo. Levanta o quadril. Levanta o quadril. Isso. Boa. Tadinha, eu tô acertando. Acobalha. Aí você pega aqui, ó. Nossa, que da hora. Na hora que você puxa o braço. Eu queria fazer luta. Eu fiz luta na faculdade, só um pouquinho. Eu não era muito boa não, pra falar a verdade. A minha coordenação não era muito boa, mas eu gostava muito. Conseguindo apesar. Deixa eu ver. Aqui eu vou sair da guarda fechada dele. Vou mostrar mais um pouquinho. Eu gosto de sair assim. Colocando o pé aqui no meio. Acho que eu já vou. Já vou pra cruzada, ó. A gente já tá fazendo um rolinha praticamente. A gente já tá fazendo um rolinha. Será que dá esse quadrado? É. A gente vai fazer uma lutinha então, pra dar uma simuladinha aqui. Bora. É, mas vamos. Vai com o Lucas, será? Tudo faz. Vai com os dois. Ele tava doido. Ele ficou bravo. Vamos lá. Opa. Isso vai mostrar que força não quer dizer nada. O que é isso, pô? Ó, quer dizer, levou a Sofia agora e se defende. Vai, Curio. Bora? Vai, Curio. Vai, Curio. Vai, Curio. Vai, Curio. Vai, Curio. Ele é tão forte que foi... vai, Curio. Não. Vai, Curio. Tá. Eu sou só um da água равa essa região. I want to... Nossa, eita, pô! O negócio tá ficando certo! Eu tô até no pintão! Eu já vi um negócio de luta, que ele levanta e joga com tudo, pôr pro chão na luta, sabe? MMA, né? Meu Deus, não parece a manga, né? Não, não parece a manga. Ah, não chora! Não? Chora! Tá chato! Tá chato! Tá chato! Vai deixar lá, vai ver que a terra ali... Próximo round, já acabou, né? É! Que que é? Que que é? Que que é? Que que é? Gente! Olha ali, ai meu Deus! Eee, a bunda na casa dela! Eita, a bunda! Eita, a bunda na casa dela! Uh! Nossa, tô tensa! Ui, tá vontade de agitar, sei lá! Eu tô falando em você, velho! Não se vai não! O que ele está fazendo ali? Amassando ele. Amassou o Victor no cartão. Como é que sai dessa guarda aí? Aí... O Victor está pegando as portelas. Ah? Aí... Então, sai da portada. Boa, né? Ela está saindo, ela está saindo. Eu estou fazendo ela, estou fazendo ela. Isso aí. Boa, por cima. Vai, vai. Não sei porque está pequeno, mas está na vontade. Estou tentando. Ela quer apagar a sua guarda aqui, não. Saiu! Por que não tem que levantar? Ela está bem pra caramba. Ela é profissional nisso, eu aposto nela. Me too. Tinha o evento respondendo. Gostidental não desejando mais é inteligente, não é? O que é que chega aqui? Tá quente! Porra! Estou com o rosto, Flora, hein? É, tá cansado! É, né? E quando tu sabe que acabou? Tá muito duro aqui, Flora. Será que isso ainda existe? Não existe. Alguém cansa. É? Eu vejo que não cansa. É, eu vejo que não cansa. Só tô pensando já. Ah, se desse dele, não. De jujitsu, não? Não, de jujitsu. O ABEDAN! Vemêêêêêêêêê! Campeão Limpos da Guerra da BDLE! Acho que não é só uma nota! O que você vai ver aí? Que eu nem vi. Que ela jogou aqui? Ai, falei pra ela, tá cansando. Olha o fogão apertando os indiretos aí. Que bicho forte! Entrevista, entrevista, entrevista. Qual a sensação? Entrevista! Entrevista! Entrevista do lado de fora. Ele não conseguiu ter respiro. Você coisou aqui, pulado? Ali foi uma finalização nas costas. É, estrangulado. Mas você bateu porque doeu aqui da lateral ou foi no pescoço? Pescoço, estrangulamento. Ah, porque eu tava olhando aqui, você puxou a perna dele aqui pro lado. Não, eu puxei pra... Ali pra estabilizar. Eu puxei pra... Ajustar a finalização de triângulo. Aí a rocha pressiona mais aqui. Ah, bro. Nossa, olha aí. Calor disso. Ai... Faz entrevista aqui! Fala aí, fala aí, fala aí! Fala aí, pintor, o que você achou? Faz entrevista, vai, faz entrevista. O que você achou, pintor? Aqui nós tivemos uma luta aqui simples, né? Na Somaromba, entre... Simples! Pintou jiu-jitsu e meme jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Jiu-jitsu. É isso aí. É... Ela ganhou aqui, né? Agora, já que ela ganhou, me dá um abraço. Agora, não! Você pediu... Parou! Pedi pra parar, parou. Faz tempo, todo mundo. Faz tempo? Não sei. Eu tava cansando já. Aí ela te deu a finalização. Fez mais tudo. Doeu? Não? Não? Só um pouquinho. Pelo a finalizar logo. Ele tá aberto na sua fruta. Bom, gente... É isso, né? Gostou muito dessa luta? Gostei, pô! É... Muito obrigada pelo... O Rony é um coach, ele é tudo aqui. Bagulho é louco! É... Ah, não tem um coach. É, não tem um coach. É, não tem um coach. É, não tem um coach. eu não consegui baixar tanto a postura dele, pra pegar a cabeça, que na verdade é pra baixar, mas ele tava tipo assim, um porro duro pra caramba, mas não é só músculo não, né, então é isso aí. Tá vendo um atleta de fisiculturismo perder pra uma mulher, gente. Bebe seis homens aí, machistas, tão vendo só? Mundo gira! A gente ficou, caramba! Tenta aqui do lado de fora! Você era ali o maior puro! Ela ganhou também porque eu fui o coach dela de uma semana, e por isso ela ganhou também um pouco de força. É isso, galera. Você que quer lutar, digiba, fala que é fraco, nem força é tudo. O cara tá aqui pra mostrar aqui, o povo aqui. É isso aí, né? Técnica. É técnica. É, quando eu ergo magrinho, eu ergo mais rápido. Tá vendo? Por causa que o músculo é pesado, né? Pode ver que eu tava... Cansa mais, né? Cansado, o músculo consome oxigênio, então... É isso aí, a pessoa que é mais musculosa tende a ficar mais cansada, né? Sim. É, é verdade. Mais uma pergunta, tem idade pra fazer jiu-jitsu? Uma pessoa idosa consegue fazer jiu-jitsu? Com certeza! Próximo aqui tem uma academia que eu fui visitar, aqui na Zona Leste, aqui na frente da Moção Maromba. Ela treinou comigo com uma faixa azul de 60 anos. Nossa! Foi! Tinha um que não tinha uma perna, né? Pô, tinha um que não tinha uma perna também. Tinha um que não tinha uma perna, né? Tinha um que não tinha uma perna também. Tinha um que não tinha uma perna também. Não tem idade, não tem raça, cor, credo. É só chegar que vão gostar. É muito bom a gente tá aí se movimentando, se desafiando, que é pra gente mesmo. É isso. Eu sei que é de prática, né, galera? Todo mundo fala, mas o esporte e luta em si é somente aqui, ó. É isso. O tatame, disciplina, né? Com certeza. Vocês não praticam esporte pra agredir ninguém na rua, pra mostrar que vocês sabem mais que o próximo. Claro! Isso, inclusive, é ensinado na academia. Na academia. Um bom professor ensina isso. Porque querendo ou não, há umas décadas atrás, acho que fugiu, ficou meio mal falado. O marginalizado, tinha aquele negócio do beat boy, né? Que a pessoa treinava pra brigar na balada. E é isso que a gente quer acabar, entendeu? O jiu-jitsu agora tem crescido muito, entendeu? O jiu-jitsu é uma ótima ferramenta pra você formar jovens. Porque, tipo, você fica com disciplina, a pessoa se aprende a respeitar os mais graduados, os mais velhos. Então é um esporte excelente, qualquer pessoa pode treinar. Pessoa velha, magra, gordo, forte, qualquer pessoa. O jiu-jitsu é pra todo mundo. Pessoa deficiente. Tem campeonato mundial aí, que cara que não tem perna, que treina. Então, isso é maravilhoso. Na verdade, as pessoas que fazem luta, elas se tornam até mais tranquilas do que as que não fazem, né? Porque eu tenho vários amigos meus que eram muito agressivos e depois que entraram pra começar a fazer luta, hoje são super pacíficos, né? Faz amor, é verdade. Faz amor. Faz amor. Você tá precisando, viu? Você tá muito violento. Eu tô muito violento. Tá muito violento. Tá muito violento. Agora agradecer aí, como é assim, né? Aí, ó. Osso. Osso. É isso, pessoal. Acompanha o pessoal da rede social aí. Deixa mais uma vez sua rede social aí. Então, galera, segue lá, jiu-jitsu lifestyle no Instagram. é um pouco complicado. Mas é isso aí, galera. Segue lá que o conteúdo é top. Vou deixar o seu aí. E a meme Ibrahim. É isso. A Nando Hype. A Nia Mota. Pintor Magomba. Sophie Carracini. Robert Panda. É isso aí, pessoal. Tão junto. E o seu? E o meu crazy dia oficial. Isso é de ginástica. É de yoga. Capoeira. É yoga. É yoga sim. É yoga sim. Quero ver não estabilizar com essa mufada aí, ó. Na cabeça. Esse black power aí, né? É. Vai. Aí, ó. Vai agora, estica. Sobe. Aí, ó. Levanta. Levanta as forninhas agora. Levanta. Calma. Eita. Meu Deus. Tô aqui mal concentrada. Ai, meu cu. Um monte de treinamento. Olha os seus pés. Meu Deus. Meu braço. Meu braço já é pequeno. Já desiste. Ai, não pode ser de nada. Pode ser burro. Tá fora do catame. Não. Ó. Viu como ele levanta rápido? Quer um beijinho? Não. Vai lá, ó. É palo? É palo ló. Tá fã caat weira. É palo ló. É palo ló. É palo ló.